E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days. Amanhece mais um dia no nosso Apocalipse Zumbi, dia 39. Afinal, que dias é a lua? 42, né? Não, tá longe ainda. Gente, eu continuo construindo, claro, tentando pintar, mas claro, eu não tenho tinta, né? Olha que bacana o reflexo do sol nos pilar, fica uma parte escura e uma branca, ó. Tá muito bem posicionado esse esquema do sol, o que passa, o que não passa, muito, muito bem feito isso. Tô fazendo pequenas reformas, pequenas coisas, tô construindo. Esses dias eu fiz essa parte meio quadradinha, gostei, então tô continuando fazendo dessa maneira aqui, gente. Então, eu não sabia onde é que eu ia fazer minha casa e tal, não tinha certeza, mas eu vou fazer minha casa aqui. Mas aqui em cima eu já fiz. Ai, tem que pintar isso aqui, hein? Pronto. 24 tinta. Dá pra pintar mais um pilar só. Aqui vai ser o meu quarto, gente. A gente vai fazer a mobília qualquer dia ou eu faço sozinho, sei lá. Vamos ver aqui onde é que eu pretendo fazer o meu quarto, tá? Aqui eu não sei o que vai ser ainda. De repente só um posto... Olha que lindo isso. De repente só um posto de observação, né? E eu também construí nessa parte. É que eu tô decidindo ainda, por isso que eu não digo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque eu tô decidindo ainda o que é que eu vou fazer. Aqui é a horta. Hoje a gente vai plantar a nossa hortinha. Vocês sabem que não tem muito o que fazer na horta. No vanilla, a gente é só fazer o grope, né? Quem não sabe ainda, né? Forest grope que faz com terra, tá? Forest grope, ó. Tá aqui escrito em cima em branco, ó. Ah, não, esse é o burner. Desculpa. O forest grope, você faz e coloca no chão. Onde é que tá a minha coisa aqui? Usa a gardener, né? Você vem e quebra a gardener. Tá acerta a luz, tá? Quebra esses matinhos com a gardener. E upa o chão, tá, gente? Porque senão... Fica nascendo o bicho, pode até espalhar o zumbi. Você quebra assim. Onde dá pra upar a areia aqui? Não, ó. A areia não dá pra upar, ó, gente. Ó, viu? Só dá pra upar a terra. Arrupar não, seria arar com o botão direito. Mas já tá tudo arado, daí não nascem mais plantinhas, ok? Eu quero plantar basicamente... Por enquanto, né? Sementes, porque eu tenho que pintar todo esse chão, esse negócio. Quero plantar o negócio das tintas, né? Vamos plantar o crisântimo. Aí eu não fiz essa beirada aqui. Dá pra morrer? Não. Dá pra morrer na queda não, é baixinho. Vamos plantar 20 crisântimo. Vamos fazer a semente do super milho também, né? Porque nunca viu fazer a semente do super milho. Nunca me viu plantando. Porque eu nunca peguei o super milho. É a primeira vez que eu consigo pegar o super milho, sabe? Então vamos plantar as coisas que é necessário aqui pra fazer a tinta, né? Ó. Fazer a tinta vai três coisas, né? Vai o crisântimo, o cotton e a golden flower, tá? Você faz na chemis. Então tem que plantar isso aqui, porque... Eu tinha umas cinco, seis tintas. Só que volta e meia você vai nas construção, em algum lugar... Você acaba pegando algumas tintas, sabe? Mas é... É... Sempre é muito pouco, sabe? Eu não vou fazer toda a plantação da horta. Depois eu vou... Depois eu planto o resto. Diferente do que era antigamente, hoje o pé, claro, ele fica pequenininho, né? Ele cresce. E tu não precisa... Uma vez eu tinha... Tu tinha que replantar, sabe? Hoje você só planta ela, você colhe... Olha quanto espaço sobrou aí. Você colhe e depois o pezinho fica pequeno e ele nasce de novo. Então tem que cuidar pra não encher muita horta de uma coisa só. Senão você vai ter que quebrar tudo, tá? Onde é que tá meu super milho? Ah. Aqui na... Só que tá aqui não, não tá no farm. Tá na comida? Tá aqui o super milho, aquele dia que a gente pegou na casa. A gente conseguiu pegar treze espigas. O bom do super milho é o seguinte, ó. Claro, a carne dá maxi-stamina 10, realte 5, né? Olha o milho. Maxi-stamina 20, realte 20. Gente, o milho... Pra que que serve o super milho? O super milho serve pra comer, tá? Porque olha aqui, ó. 10 e 5, olha o milho aqui. 20 e 20. Ele dá... Esse aqui, ele tava dando um pouquinho de sede, gente. Eu não sei se ele vai dar sede ainda. Acho que... Eu não sei se eles tiraram, sabe? Mas ele dava um pouquinho de sede. E pode pôr em posição 0, mas dá 20 de alta e de vida. Te cura a vida. Se você tiver esse milho aqui, por exemplo, né? É uma coisa a mais. Você anda com o penquilho e o milho na mão. O bambu zumbi te bateu, tu come um milho. Tu ganha 20 de vida. Você recupera 20 de vida. Então é muito importante, sabe? Bom, vamos fazer a semente do super milho, né? Recifles. Ah, mas tá apagado. Claro, aqui já tá apagado. Então vamos aprender primeiro, estudar aqui como é que faz a semente do super milho, né, gente? Que é aqui onde é que tem... É em fortitude, tá, gente? Fortitude. E aqui onde é que tem essa arvorezinha aqui, ó. Living of the land. Eu já estudei alguns pra mim poder economizar a ponto que você não teria gastado. Agora eu estaria sem, ó. Fiz bem, ó, né? No primeiro você pode grafitar sementes normais, né? Cups. E pode pegar... E depois no segundo você... Quando você bater na planta você vai pegar dois. Não depende mais de fertilização, gente, como era antigamente, né? Depende só de skill agora, nova, 17. Você vai pegar duas. Então você plantou uma, pega duas, tá? O terceiro aqui que você estuda, você vai já pegar três itens. O quarto aqui, você vai pegar quatro itens na planta. E o quinto aqui, claro, tá escrito aqui que você vai pegar cinco itens. Quando você bater na plantinha, quando ela estiver grande. Mas aqui no quatro você pode pegar quatro itens e você pode graftar mutantes seeds. Que no caso seria o milho, né? Vamos dar uma olhada aqui se liberou, ó. Já tá liberado. Só deu três sementes, gente, tá? Todo aquele milho. Vamos comer. Vamos se jogar num buraco e vamos... Porque a gente tem que cuidar pra não perder essas três sementes aqui. Claro que já deve ter dado respauro lá naquela casa, sabe? Mas vai ser o começo da nossa plantação. Vamos botar o milho do ADK. O nosso milho mutante, ó. Será que eu vou levar um dano aqui? Como é que a gente leva um dano? Será que eu quebro a perna? Ah, não. Dá pra ir com o melo aqui. Uma coisa aqui. Isso aqui vai quebrar minha... Vai quebrar minha armadura isso aqui. Isso aí. Eu rolando a pele. Deixa eu rolar a bunda aqui. A gente pode perder vida. Rola a bunda, rola a bunda, rola a bunda. Tá. Ali eu perdi um pouquinho de vida. Vamos comer o milho então, ó. Vamos ver o E-Alt como sobe aqui. 144. Não tá subindo aquela coisa não, é? 145, 146, 147. Mas ele sobe, ó, gente. Tá subindo o E-Alt. Vai subir 20 o teu E-Alt. Gostaram do ralar a bunda, gente? Tô apaixonado. Por que isso aqui? Ah, eu pintei de vermelho isso aqui. Por isso que tá tão bonito aqui. Tô precisando fazer essa tinta meio louca. Bom. Aqui o que que eu fiz? Bom, vocês viram o que eu fiz? Tô fazendo esse negócio de quadradinho. Vocês estão gostando dessa história dos quadradinhos, gente? Aqui continua a mesma coisa. Não fiz nada. Aqui fiz uma rampinha. Não é uma rampa, mas um lugar de descida. Pra gente subir com o carro. Aqui vai ser o estacionamento. Provavelmente onde é que a gente vai deixar os nossos veículos do lado de cá, tá? Aqui a nossa rampa. Que pode ser utilizada pra outra coisa também. Eu tava vendo aqui. Esse cara quer fazer uma saída rápida, né? Mas não pula por cima, né, gente? Da camoto. Só assim, né, gente? Nossa, que bosta de saída. Caiu de cara dentro do buraco ainda. Ah, não me faça pegar nojo, cara. Ai, ai, ai. Eu pego uns nojinhos fáceis, gente. Não faz isso, cara. Não tem todo mundo olhando. Pega a moto. Vai dar um grauzinho com a moto, cara. Não se você joga ali no buraco, cara. Vai dizer que é uma saída de emergência isso aí. Só pra pular por cima. E acaba errando a bosta ainda, Tietchan. Pega essa porcaria, embala. E agora pula. Aí, ó. Pronto. Deu certo agora. Ih, mas não é só isso. Hoje eu fiz outro veículo, gente. Ó, a rampa tá de boa. Não tá subindo que nem gente grande a rampa, ó. Tem que cuidar pra não estourar a casa aqui. Mas por enquanto eu tô gostando de deixar a minha moto lá de cá. Então vamos deixar ela aqui, por enquanto, né? Eu fiz outro veículo, tá, gente? O 4x4. Como vocês sabem, que eu tô com o modo Manu que se instalado, né? Quem quiser instalar aí. Tem um vídeo tutorial aí. Instalação do modo Manu que vocês procuram aí que vocês vão achar. Acho que tá lá no... Tá lá nos tutoriais, gente. Pode fazer o veículo esse. Mas eu escolhi fazer um veículo um pouquinho diferente hoje, gente. Eu resolvi fazer o 4x4 do Vanilla, gente. Que eu gosto bastante desse veículo aqui. Tem o 4x4 do Manu que também. Que é esse aqui, um jipão de guerra. Mas esse aqui eu acho que é mais assim... O do Vanilla tá mais assim... Como é que se diz? Parece que você vai atropelar e tem aqueles negócios na frente do zumbi. Tem uns canos legal em cima. Então eu fiz o do Vanilla, ok? Porque eu achei mais bacana fazer esse aqui do Vanilla agora. Deixa eu ver onde eu botei ele aqui na farm, né? Não. Agora só falta descobrir onde é que eu botei ele. Ah, é claro. Não tá aqui. Tá na mesa. Eu ainda não peguei ele, seu... Trouxa. Digo, ué, onde é que tá meu veículo? Eu achei que tinha guardado aqui. Eu não queria mostrar pra vocês. Eu não tirei da mesa, tá? Nós vamos lá pra cidade e vamos atropelar alguns zumbis com o carro hoje. Porque a gente também precisa de diversão. Eu acho muito bacana esse veículo aqui do Vanilla, gente. Por causa desses canos de descarga em cima cerrado, tá? Bom, olha só que bonitão que ele é. Vocês conhecem, né? Mas eu gosto de olhar bem os pedaços, tudo bem feitinho. Vocês estão prontos pra dar umas voltinhas pra atropelar alguns zumbis? Vamos ver se a gente não se mata. Deixa eu ver. Temos armamento na mão. Vamos ver se está armamento carregado. Ok. Pegar esse aqui na mão. E provavelmente no próximo vídeo a gente vai estar começando a fazer as missão. As Tier 4, ok, gente? Vamos ver se o Gip vai passar, que eu não testei ainda. Ficou de boa a garagem. O Gipão tá podendo, gente. Tem que ter cuidado com toda a garagem pra sair, né? Pra não arrebentar tudo, né? Vamos ver se ele vai se comportar bem na rampinha aqui, né? Ele pula? Não, só o do Manu que se pula. Vamos ver se a gente encontra alguns zumbis aqui pra gente se atropelar, né? Vocês são um pouco convidados a isso. Sobe na carona e vamos... Olha que beleza. Que beleza. Que negócio pra entrar direto ali dentro, gente. Na área militar. Eu tô vendo que qualquer dia... Não sei quem falou que eu vou me matar com aquela moto. Que eu fiz aquela que pula aqui. Se eu vim aqui e der um pulo aqui, eu vou parar lá dentro. Eu vou morrer. Mas faz parte, né, gente? A gente não pode ficar... E é cheio de área militar aqui. A gente não pode ficar muito intocado, gente, tá? É um apocalipse zumbi, mas a gente também precisa se divertir. Precisa... O ronco é bonito, o carro não corre muito, gente. Esse é o problema dele, né? Mas o ronco é bonito. Ah, gente. Esse modo aqui com... Que o Fox fez com a última atualização que ele fez. Já cabe quatro pessoas no veículo, tá? Quatro pessoas dentro do Jeep. E cabe duas pessoas na moto. E cabe duas pessoas na bicicleta, tá? A atualização que tá sempre ali na descrição da live. Aquela atualização que tá... Aquele modo... Modo Anubis ali que tá na descrição da live, tá? Já tem essa atualização de poder andar dois na bicicleta, dois na moto e quatro no Jeep, ok, gente? Ali tem algum dia. Perdeu, Playboy. Será que ele consegue matar ele? Será que ele consegue matar ele? Perdeu, Playboy. Perdeu... Perdeu, Playboy. Acho que ele não está gostando muito da ideia Ah, é bom para ver quanto dano a gente está dando nele, vamos dar uma olhada, eu vou descer Matou, matamos gente, matamos da dente, pera aí, deixa eu descer aqui, deixa eu ter mais gasosa Vamos acompanhar, quanta vida tira uma pancada, isso aí eu não tinha prestado atenção ainda, tá gente Ah, vamos lá, acho que dá para dar uma pancada naquele zumbi, vamos ver se ele está cheio de vida primeiro né, não faz isso, por que eu parei tão longe, para ver se tem vida do zumbi, por que não fiquei mais perto um pouco, está ali ó, 300 né, ok, vamos dar uma passada, vamos ver quanto que tira, atropelando ao máximo, velocidade, ah, 233, aí ela tira 27 de vida gente, não, 233, não tinha, não, não, eu contei errado, 233, se fosse 230 era 70 né, menos 3, 267 de vida ele perdeu, é isso, será que essa atropelada mais longa atirou mais, 201, vamos ver um tiro, sei lá, bem que a gente podia passar por cima do e matar né cara, peraí, calma aí, vamos atropelar um zumbi incendiado, vamos fazer todos os testes com o zumbi tá, a gente pega fogo no jipe, já matamos, ah agora começou a chover, isso aqui ficou feio, vamos sair dessa área aqui que tá com o jogo, essas estradas com mais carro agora, mas tem que ser assim, se tornou um problema, aqui a verdadeira estrada, já falei isso, do apocalipse zumbi né gente, acho que a melhor maneira de matar é assim, vamos ver, não queria dar muita velocidade, atropela, não faz isso, cai aqui ó, levando ele, vamos esmagar contra o muro gente, olha isso gente, vocês viram, eu esmagando ele contra o muro, que massa cara, ó, vamos ver devagar, vamos esmagar de novo contra o muro, gostei muito, esmagar contra o muro, gente que massa isso de esmagar contra o muro, tamo, mas você foi premiado, zumbi insediando contra o muro agora, olha ali gente, embaixo da roda, não faz isso, não bate no meu carro, rapaz, ah, gente, vamos esmagar ali contra um carro, lá no fundo, vem, vamos levar ele, ops, cadê o meu atropeladinho cara, mas tá meu atropeladinho, isso, desmagar ele contra o muro, eu gostei demais, eu não sabia que dava pra fazer isso, levanta, agora morreu, nossa gente, que massa isso de esmagar ele contra o muro cara, achei muito bacana gente, meu jeito de levou muito dano, tem que sempre lembrar de consertar estresse aqui, o bom aqui que vai só um de coisa, corta com o dono do estacionamento chegou rapaz, pode bater senhora, ai ai ai, não bate não, policial cara, é, bom, eu vou ficar lutando algumas coisinhas aqui, que roupa, essas coisas não precisa, isso aqui é terrível ver essas coisinhas fracas que tem aqui nesse lugar, eu vou ficar aqui lutando algumas casas, tentar achar algum lugar interessante, provavelmente amanhã a gente vai fazer a missão tier 4, nós temos que fazer né, duas tier 4, uma FET e uma FET clear, e depois duas tier 5 FET e FET clear, 39, dia 42, é a lua de sangue né, 39, 40, 41 é, provavelmente a gente vai fazer duas missão no trader né, com certeza, e mais alguma coisa que a gente vai construir lá em casa, depois a gente vai ter que partir para a lua de sangue, não sei bem o que que eu vou fazer para a lua de sangue, estou tentando, pensar alguma coisa, é na cabeça, vou dar uma carninha embora, que carne nunca é demais, bom, vou pegar nosso carrão, vou tentar achar algum lugar aí para invadir, mas eu vou invadir solo aqui ficar, trabalhando provavelmente esse, essa história da missão a gente vai fazer, amanhã de manhã, bom, então é isso galera, esse aqui foi mais um videozinho, de Seven Days to Die, espero que vocês tenham gostado, ele vai ficando por aqui, até mais, valeu!